Oi, my friends! Voltei pra fazer a parte 2, né, que eu tinha prometido pra vocês, do vídeo da base Power Stay. O que aconteceu? Ela segura bem, sabe? O suor, tudo como promete, né? Vocês podem ver que, ó, não tá aparecendo tanto minha olheira, né? Tem base ainda no meu rosto, ó, ela fixa bem mesmo, eu suei, eu... Eu, no caso, cuidei do meu filho, dei banho no meu filho, fiz várias coisas, almocei, né? É, fiz... E, nossa, fui lá fora, andei pelo condomínio, fiz várias atividades com ela, e o que aconteceu? Ainda estou maquiada, então a base segura bem mesmo, igual ela promete mesmo, ela segura a maquiagem, né? Deu aqui uma volta de coisinha aqui, porque eu não... Ó, só nessa daqui que ficou, né? O que aconteceu? Minha pele, ela é seca, a mista, a minha pele, né? No nariz, minha pele é difícil segurar a base, muito difícil segurar essa base. Qualquer base que for no meu nariz, ela sai a base. O que aconteceu? Eu dei banho no meu filho também, pode ter respingado um pouco de água no rosto, né? Inclusive, eu vou fazer o teste da água também, né? Com essa base eu vou fazer também, acho que amanhã já faço o parte 3, vai ficar bem completa essa resenha pra vocês. Eu acho que uma resenha tem que ser bem completa mesmo. Então, eu gostei, segurou, segurou bem a base, vocês podem ver aqui, eu tô com base. Só na parte do nariz que eu achei que craquelou, saiu, não sei se respingou a água quando eu fui dar banho no meu filho, né? Isso que eu tô falando pra vocês, pra deixar bem claro. E eu não passei primer, quando vocês forem usar essa base, vocês vão usar com primer, né? Essa base tá pura no meu rosto, sem nada, sem nenhum tipo de hidratação no rosto, nenhum tipo de primer, tá apenas somente a base. Aí eu vou fazer a parte 3 do vídeo, que eu vou mostrar passando ela com o primer por baixo. E vou mostrar a resistência da água, aí eu vou jogar água no rosto e vou fazer. Hoje eu não vou fazer que não vai dar tempo, que já tá escurecendo, aí fica ruim de fazer. Eu não gosto de fazer resenha na luz, que não é natural, eu acho que não fica legal. Então, é isso, gostei, ela segura bem, apenas na parte do nariz, que, ó, não segurou tanto, né? Todas as bases comigo é assim no nariz, não segura, sai, ó. Meu nariz, ele fica oleoso, ele acaba saindo a base. Ela não ficou muito oleosa, né? Pode ver que minha pele não tá muito oleosa. Tem o teste de transferência também, né, que eu queria fazer pra vocês. Eu vou pegar agora um papel, até pra passar aqui pra vocês verem. Então, ela, ela seca bem, ela fica bem mate mesmo, por isso que se você tem a pele seca, você tem que usar o primer de hidratação, um hidratante poderoso por baixo. Ó, não transfere ela, ó. E eu tô com base ainda no rosto, ó. Não transfere, essa base seca bem no rosto, fica bem sequinha. Só isso que eu não gostei, que a cor não foi da minha cor, né, comprei errada. E no nariz, eu vou ter que fazer isso que eu falei pra vocês, vou ter que usar ela com primer, pra ela segurar 100% no nariz, porque todas as bases são assim. A única que segurou mais no meu nariz foi a Color Trend Matte, aquela... Ai, gente, aquela lá que todo mundo gosta, aquela lá, sabe? Eu vou pegar aqui, pra vocês verem, minhas coisas de maquiagem, pela base. Essa daqui, gente, ó. A única base que segurou bem no meu nariz foi essa daqui, Matte Real, tá? As outras já deram esse problema aqui. Segurou bem, não vou dizer pra vocês que não segurou bem, eu suei muito, sabe? Cuidei do meu filho, fiz tanta coisa, ó, ainda tenho maquiagem no rosto, ó. Só no nariz que saiu mesmo, né, ó. Dei uma craquelada aqui, porque... É... Minha pele é seca, a mista, e tenho que usar primer antes de qualquer base. Um primer hidratante de preferência, ou... Eu uso muito esse creme aqui, ó, a Clara, sabe? Vocês conhecem a Clara? Eu uso muito a Clara, eu uso muito também esse creme aqui, ó. Eu uso muito o Magix, saiu até a tampinha aqui. O Magix, eu uso antes da Make, pra segurar bem. E uso da Abelha Rainha aqui, ó, o primer da Abelha Rainha. Como tinha craquelado muito no nariz, e eu tinha que ir ali fora, é... Ver meu irmão, que ele tava me esperando ali fora, falar comigo, no condomínio. Eu tive que jogar um pouquinho desse primer aqui da Abelha Rainha pra hidratar. Porque tava descascando aqui na ponta do nariz. Então, é isso, My Friends. A base é boa, não é ruim a base, gente. Mas é aquilo, é... Como todas as bases, vocês têm que usar com o primer. Tem que fazer uma hidratação profunda, quem tem a pele seca, antes de utilizar, que ela é muito sequinha, a base. O acabamento dela é... A cobertura dela é de média a alta, se você usar só um pouquinho assim, ela fica bem levinha. Não fica tão alta a cobertura. Aí, tem que passar duas camadas pra ficar uma cobertura bem alta. É isso, eu gostei. Eu gostei, acho que eu vou comprar uma da minha cor mesmo, né? Eu vou ver se eu compro uma da minha cor mesmo. E eu queria que tivesse... Todas as meninas tão falando também. Eu queria que tivesse uma amostra no pré-lançamento das bases, quando lançasse da Avon. Tivesse uma amostrinha, né? Pra gente pegar algumas pra experimentar a cor na pele. Pra poder pedir depois a cor certinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí. Ativa as notificações. Eu vou fazer a resenha dos novos esmaltes Print, né? É... Animal Print da Avon, né? Parece que é Animal Print o nome. Vou fazer de lançamento agora das sombras da Color Trend em lápis. Tô querendo pegar. Então, fique ligadas aí, my friends. Já tive as notificações. Deixa o seu like. Já se inscreve aí no canal. Muito obrigada de coração pra quem tá assistindo o canal, tá acompanhando. Agradeço todas as minhas amigas, Verônica, Ana. Todas que comentam, todas que interagem. Agradeço muito de coração. Eu adoro fazer as resenhas. Gosto mesmo. Gosto de experimentar os produtos, né? Não é fácil. Às vezes fica difícil. Porque a gente que tem filho, tem casa pra tomar conta, né? Às vezes não tem tanto tempo. Mas a gente, né? Acaba se esforçando pra poder tá entregando as resenhas pra vocês, tá? É isso, my friends. Já dá um like aí pra ajudar. Se inscreve no canal. Beijos. Tchau.